Sejam bem-vindos a mais um Motosporos na Gola FM e na V-Motores. Estamos agora a ganhar o vício de atravessar o Atlântico. Se já fomos à perla do Atlântico, à Ilha da Madeira, agora vamos a esse arquipélago mítico, vamos até aos Açores, para irmos também de encontro ao atual bicampeão regional açoriano, Luís Rego Júnior. Luís, antes de mais, bem-vindo ao Motosporos, bem-vindo à Gola FM e à V-Motores. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite em ser mais um dos nossos convidados neste programa que temos feito diariamente para destacar os protagonistas do Motosporo Nacional. E pergunto-te, está a ser, acredito, frustrante não poder estar de capacete posto a defender o bicampeonato e a tentar o tri? É verdade, olha, obrigado, Joaquim, pelo convite e parabéns pela iniciativa neste momento de confinamento em que não nos permite estar de capacete, de facto, e estar a gastar pneus, assim se pode dizer. É sempre bom estar envolvido no mundo do automobilismo e recordar os grandes momentos. Claro que sim, tem sido difícil. A tentação é enorme, nós temos os carros parados na garagem, eu vou várias vezes por dia, assim, de fugida, desde casa até à oficina, nem que seja para matar um bocadinho de saudades, mas o que é facto é que neste momento o mais importante é a nossa saúde e a saúde pública e temos que ser pacientes e esperar pela hora certa para o regresso. Luiz Rego, na tua opinião, o que é que ainda será possível salvar da época? O que é que tu achavas que seria a melhor decisão em relação ao que poderia ou não ser disputado no Campeonato Regional dos Açores para esta época de 2020? Eu tenho acompanhado, bom, da forma como é possível um bocadinho a todos, a forma como se tem discutido, digamos assim, as soluções para os diferentes campeonatos, mas sempre incidindo na modalidade que é os ralys, e é preciso perceber que, embora a modalidade seja a mesma, as realidades de cada campeonato são muito diferentes, quer do nacional, quer de ralys, quer na Madeira e quer nos Açores, a nossa realidade aqui é realmente muito diferente, nós discutimos um campeonato em várias ilhas, é um campeonato um bocadinho dispendioso pelas deslocações e tudo mais, cerca de 90% aqui dos nossos pilotos correm muito por carolice, digamos assim, ou seja, com apoios próprios, é difícil haver aqui grandes equipas e grandes estruturas para ir à luta pelo campeonato, e sinceramente não vejo um cenário muito favorável, embora gostasse que fosse o contrário, mas é difícil. Nós neste momento temos que sim pensar em ultrapassar primeiro nesta situação atual, estamos todos a viver, quer a nível de economia, quer a nível de saúde pública, e depois então numa terceira fase pensar aí sim no desporto. Temos ainda outras prioridades primeiro para analisar. Agora, no que toca ao desporto, que é aquilo que estamos aqui a discutir hoje, é um bocadinho difícil. Acredito que haja muitos projetos que tiveram que ser reavaliados, porque as empresas estão aqui a direcionar as suas verbas para uma primeira fase de manutenção do emprego e garantir que vão estar de portas abertas. Isto vai ser uma dificuldade muito grande para as equipas. Numa segunda fase também, os próprios clubes, é normal que sintam mais dificuldades em conseguir postas provas na estrada, e tudo isso vão ser, além de todas as condições que terão de ser garantidas a nível de saúde pública para podermos voltar à competição, o que é facto é que tudo isso vai ser difícil, está tudo conjugado para que seja possível ainda existir um campeonato, porque aqui, julgo que se não tivermos no mínimo das sete provas que compõem aqui o campeonato, se não tivermos no mínimo cinco, no meu entender acho que não está reunidas as condições de dignidade para se chamar, então, assim, campeonato, porque os últimos campeões, ou dos últimos anos, para o ser, assim, chamados tiveram que discutir sete rallys, sete rallys muito característicos, porque o nosso campeonato dos Açores Felizmente é muito completo, não há rallys iguais, são rallys de terra, rallys de asfalto e com as particularidades de cada ilha, portanto é preciso analisar tudo, ter alguma cabeça fria e neste momento também fazer um bocadinho o papel que a Federação está a fazer, que é de levar, nesta fase, que é ouvir os pilotos, ouvir os clubes e tentar todos em conjunto arranjar uma solução para cada campeonato. Luís Reigo Júnior, tu és um júnior, mas já és hoje um sénior que ao longo da tua carreira, ainda não muito longa, mas já basta, tens tido um sucesso tremendo. Para além dos dois títulos absolutos, o teu palmarés de rallys, em termos açorianos, já tem mais alguns títulos conquistados à categoria, e por isso eu vou-te, antes de falarmos desse duplo campeonato, que é obviamente a cereja no topo do bolo do teu palmarés, vamos, do fundo, ao muito auditório que tu tens, quer na VMTOS, quer na BOLFM, em Portugal continental e também nos países africanos, de expressão oficial portuguesa, tentar contar um pouco da história do jovem piloto Luís Reigo, como é que ele começou, obviamente, todos nós sabemos que Pai Reigo também competiu, e portanto é fácil perceber que desde o berço que tu ouviste, motores arrancar, e portanto era normal que também gostasses. Mas falamos um pouco da tua carreira, de como é que ela começou, e de como é que ela se desenvolveu, até ao início desse ano de 2018, porque depois deixaremos uma parte importante desta entrevista para falar do bicampeonato. Olha, como disseste e bem, o culpado de tudo isto foi o meu pai, como é óbvio. Eu quando nasci, aliás, um bocadinho até antes, a minha família tem toda um historial ligado aos automóveis, portanto, eu mal nasci, cresci no meio dos automóveis, e cresci a ver o meu pai a correr, numa fase ainda muito, como é que posso dizer, numa fase muito amadora, digamos assim, o meu pai fazia sensivelmente uma prova por ano, que era na altura o grande SATA Rally Açores, o meu pai, cuidado a sua vida profissional, não permitia fazer campeonatos, mas lembro-me muito bem daquela altura, porque era esperar um ano praticamente para o ver novamente a correr, e para ver os carros de corrida, sonhava com aquele dia e noite, com aquele dia, com aquela semana, com aquela azáfama, e depois, à medida que fui crescendo, foi possível acompanhar, já numa fase final da carreira do meu pai, quando ele fez algumas épocas completas, tive a oportunidade de o acompanhar a ele, e acompanhar um grande piloto que fez, teve uma passagem aqui pelos Açores, que é o Fernando Pérez, e toda a sua estrutura, tive bem de perto com a equipa, e aprendi muito, mesmo sem correr, mesmo sem carta de condução, aprendi muito, vi muita informação, aliás, a minha alcunha de Júnior vem daí, vem do Fernando e da sua equipa, como éramos dois Luís Regos na mesma estrutura, embora eu não corresse, mas fizesse parte, praticamente, a equipe estava constantemente com eles, então, a diferenciava-me como o Júnior, e a alcunha vem daí, e foi aí que comecei realmente a ganhar um gosto pelos automóveis e pelos rallies, e depois, sensivelmente, a partir dos 11 anos de idade, iniciei-me em corridas de autocross, organizadas aqui na altura, deves conhecer o Rui Ferreira, que organizava aqui algumas corridas, e que lançou alguns jovens pilotos, eu fui um deles, na altura, com 11 anos, comecei com o Ford Fiesta Milicent, e fiz o meu percurso inicial no autocross, depois passei pela unição micro, e depois, aos 18 anos, quando fiz 18 anos, estriei-me no Rally de Mortágua, ao volante do Mitsubishi Carisma GT, que era, na altura, o carro de treinos do meu pai, e foi aí que tudo começou, em 2008, o meu pai deixa de correr, para eu poder me iniciar a tempo inteiro, em 2009, no Campeonato de Rallys dos Açores, com, na altura, o meu principal patenador, que me acompanha até o dia de hoje, que é o time Alemã. Um time que é dos mais famosos e dos mais históricos das Rallys dos Açores, e que, portanto, também te permite que tu tenhas tido uma carreira, curiosamente, muito alicerçada, desde o primeiro momento, numa estrutura, praticamente, profissional. Pensas que também está aí, um pouco, a base do segredo que tu tiveste, para o longo da tua carreira, desde 2008, ter estado sempre presente em ti, o sucesso, o triunfo? Completamente. Apesar de ter tido a boa escola, se assim se pode dizer, o meu pai, e ter podido acompanhar de perto àquela altura, como te expliquei, do Fernando Pérez, passado por cá, o que é facto é que representar o time Alemã, além de ser uma grande responsabilidade, também era uma boa garantia para que, caso conseguíssemos evoluir, poder ter uma oportunidade de lutar pelo meu grande sonho, que era ser campeão de Rallys dos Açores. e foi o que aconteceu, sou intensamente, sou imensamente grato ao time Alemã por a aposta, que fez em mim, na altura, os resultados eram mínimos, estavam-me acabando de iniciar, estavam-me a iniciar no desporto automóvel, mas confiaram em mim e tentei dar sempre o meu melhor ao longo de todos os anos. Tem sido uma caminhada que tem sido feita junta desde 2018 até agora, tem sido sempre o meu principal patrocinador e tem-me dado uma enorme confiança e tem-nos dado, ou tem-nos posto disponíveis todos os meios necessários para poder discutir nesta fase final nos últimos anos do campeonato de vales dos Açores e lutar pelo título e claro que é sem dúvida, foi sem dúvida uma grande alavanca para poder construir, vai lá, se assim se pode dizer, a minha carreira que tenho até hoje. E depois chegamos a 2018 e 2018 e 2019 transformaram-se no bicampeonato absoluto em termos de campeonato regional dos Açores para o Luís Rega e para o time Alemã. Luís, não foram de forma alguma dois títulos que tenham sido conquistados de forma fácil, exigiram muito sangue, suor e lágrimas, como diria o Winston Churchill. Exato, mas o que é assim também tem mais sabor e tem outro mérito, digamos assim. Eu sempre tive, eu costumo dizer, eu nunca tive a vida facilitada nas corridas, porque é das corridas que estamos a falar, eu sempre tive um grande adversário que é para mim um dos melhores pilotos a nível nacional sem dúvida, que é o Ricardo Moura. O Ricardo, quando foi campeão pela primeira vez eu nem carta de condução tinha, portanto eu assisti ao primeiro título do Ricardo, de perto, porque na altura também ele lutava com o Fernando Pérez por este mesmo título e depois, portanto, a minha caminhada apanhei o Ricardo. Quando começam os ralios o Ricardo estava no seu auge, digamos assim, na altura e teve que ser uma longa caminhada e foi o facto de ter tido na minha carreira grandes adversários como ele que me fizeram trabalhar, dedicar-me e para poder ser cada vez mais rápido, mais eficaz e mais regular e de certa forma foi o que me permitiu também alcançar esses dois títulos. Claro que a seguir o Ricardo veio outros grandes adversários, o Ricardo quando decidiu por aqui uma paragem veio o Bernardo Sousa, outro grande piloto também e agora numa fase final temos novamente mais um grande piloto que é o Diogo Gago, portanto, vieram animar o campeonato de Rádios dos Açores e vieram de certa forma puxar-me por mim e obrigar-me cada vez mais a trabalhar mais e mais e mais. Luís, como é que vocês, pilotos açorianos, veem esta invasão? Consideras que, por exemplo, a ida de uma estrutura como a Pérez Competições e como o Fernando Pérez daquela forma muito séria, aliás, o Fernando não sabe fazer Rálias de outra maneira, desde o início da sua carreira que quer ele, quer Pai Pérez, quer a própria estrutura, sempre vê com muita seriedade a presença nos Rálias, seja quando ele disputou os títulos nacionais, seja quando esteve nos Açores de uma forma bem intensa, quer agora também nos chamados campeonatos de zona que faz em Portugal. Julgas que a ida dele e a ida de pilotos externos aos Açores, em vez de ser vista por vós como uma ameaça, é bem-vinda? É uma forma de elevar cada vez mais o nível do campeonato? É sim, eu entendo que certas pessoas podem olhar para esta vinda desses pilotos de uma forma menos amigável, se assim se pode dizer, porque ao fim ao cabo são empresas locais que em vez de deixar ou de apoiarem os pilotos locais que nós cá também temos grandes valores e grandes pilotos, optem por apoiar outros pilotos vindos do continente. Mas acho que isso não é, não se deve olhar de uma forma depreciativa de tudo. Claro que é importante apoiar os pilotos locais, não a primeira fase é importante apoiar os pilotos locais, mas por outro lado estes apoios permitiram trazer à região grandes pilotos, grandes lutas, permitiram elevar bastante o desporto automóvel nos Açores, desde por exemplo como lembro da entrada do Fernando Pérez, o campeonato e os ralys nos Açores revolucionaram-se por completo porque lá está, tal como aconteceu comigo ter que ir atrás e ter que trabalhar para acompanhar os meus adversários, aconteceu da mesma forma com o ingresso do Fernando Pérez aqui no campeonato, ou seja, todos os meus pilotos locais tiveram de trabalhar mais e mais para o conseguir acompanhar e acho que isso de certa forma só foi bom e foi benéfico para o desporto automóvel nos Açores e também pelo retorno, pelo facto de não serem pilotos da região que também acabamos todos por ter aí fora no continente porque acabam também por acompanhar o nosso campeonato aqui de uma forma mais presente para aquilo que poderia não acontecer caso não tivessem nenhum desses pilotos para a região mas eu não vejo isso de uma forma negativa ao desporto control. Eu acho que é um ponto muito importante porque se é verdade que o campeonato regional da Madeira sempre teve um seguimento por parte da Aficiência Nacional natural o campeonato dos Açores tinha a vossa famosa bruma que torna essas ilhas mágicas mas com exceção dos pilotos que tal como o Ricardo Moura e antes dele outros pilotos fantásticos que os Açores tiveram e que também competiram de forma regular no campeonato de Portugal de Rallys havia um desconhecimento muito grande das provas açorianas e aí penso que tocaste um ponto importante ainda de pilotos como o Fernando Pérez como o próprio Bernardo Sousa como agora o Diogo acaba por dar uma maior visibilidade em Portugal continental e nos mídias nacionais globais ao vosso campeonato concordas com isso? Não concordo nunca se falou tanto no campeonato de Rallys dos Açores como nos últimos 4, 5 anos se pode dizer desde que tivemos presenças assíduas de pilotos do continente a discutir aqui o campeonato portanto eu entendo ambos os lados mas não vejo de forma alguma a vinda desses pilotos como uma forma negativa porque só vieram de certa forma enaltecer o nosso campeonato criar mais competitividade e pronto e temos que de certa forma estar satisfeitos com isso porque acho que é bom para o desporto e é bom para a região Luís tu curiosamente começaste a tua carreira no continente num Rally de Mortágua que ainda para mais logo num dos mais duros Rallys que Portugal tem numa região com classificativas verdadeiramente fora de série e que infelizmente já sabemos que este ano não se irá realizar mas esperamos nós em 2021 estará de volta ao circuito maior de Rallys em Portugal e por isso a pergunta impõe-se já temos um campeão nacional nascido nos Açores chama-se Ricardo Moura e é manifestamente um dos pilotos mais carismados das últimas duas décadas em termos de campeonato de Portugal de Rallys e mesmo agora estando semi-retirado sempre que aparece num Rally do Continente sobretudo nesse Rally que ele tanto gosta que é o Rally Serras de Faf e este ano Felgueiras claramente quando vem é para fazer tudo para ganhar faço-te a pergunta Luís Reino tu és bicampeão regional dos Açores o passo natural seguinte que gostarias de dar era poder aos poucos transitar para um dia atacares o título nacional Olha claro que sim acho que é o sonho de qualquer piloto depois de cumprir de certa forma o seu sonho aqui na região que era ser campeão de Rally dos Açores e por duas vezes claro que o próximo passo seria este eu este ano o ano que passou 2019 tive a oportunidade de fazer algumas corridas aí fora no campeonato já não fazia uma prova no continente desde o início da minha carreira foi são tempos bastante diferentes a nível de experiência a nível do próprio ritmo e conhecimento de terreno também e foi uma experiência muito agradável gostei bastante embora a dificuldade é grande porque neste momento o nível competitivo no campeonato nacional é elevadíssimo são grandes estruturas grandes investimentos o conhecimento e a dedicação por parte dos pilotos que ligam pela vitória é praticamente profissional ou seja vivem praticamente para as corridas o que não é fácil mas não deixa de ser um desafio e claro que era algo que eu gostava no futuro próximo de poder fazer e também trazer um título para os açores tal como o Ricardo trouxe é algo que temos que ir trabalhando o que é facto é que os nossos patrocinadores neste momento além do turismo dos açores que é quem nos permite e o governo dos açores que é quem nos permite essas participações esporádicas tudo o resto dos nossos patrocinadores o interesse em promover é na região portanto é difícil conseguir montar um projeto ao nível dos da frente mas é algo que sim que tem em mente e que certamente iremos trabalhar no futuro Faço essa pergunta apesar dos interesses em termos de comunicação e de marketing do time Alemar se centrarem muito nas ilhas das conversas que tens com os responsáveis da equipa que no fundo também é o patrocinador é a empresa e portanto é o patrocinador principal eles vêm com bons olhos a possibilidade de tu fazeres pelo menos nos próximos anos algumas provas e um dia atacares o título nacional? é claro que sim claro que eles veem isso com bons olhos sempre me apoiaram o máximo que podem como é óbvio porque também são pessoas também bastante empenhadas é uma empresa que já apoia a competição e tem uma forma de estar no desporto que se enquadra muito com a minha e recebe o máximo apoio por parte do time a lembrar sempre agora como sabes a questão do apoio e do patrocínio através das tabaqueiras é muito sensível nós aqui nos Açores felizmente temos aqui algo que nos permite ter ou poder levar este tipo de publicidade coisa que a nível nacional não é assim tão fácil ou sequer possível e por isso se calhar não estão mais presentes ou não apoiam mais precisamente por não poder ou por não os deixar que tem que ser aceitado porque são assim as regras que são agora enquanto for possível e espero que seja possível continuar com este apoio nos Açores de muitos anos tenho a certeza que o time alemão vai continuar a apoiar o disputo tal como temos feito até agora Luís Rega a exemplo do que aconteceu na época passada tu esta ano tinhas previsto alguma vinda pontual aos rálios do continente sim tínhamos por via novamente da revalidação do título em 2019 não gestione contamos novamente com o apoio do governo regional que tem uma verba que é atribuída ao campeão de rálios dos Açores para representar a região novamente em competições fora dos Açores claro que este ano íamos tentar maximizar ao máximo todo o trabalho desenvolvido e o conhecimento do ano anterior e tínhamos previsto já a reeleição de mais algumas provas este ano quais seriam? Especialmente repetir aquelas que fizemos o rálio do vidreiro claro que era uma das escolhas percebemos que o rálio do Marão deste ano não podemos repetir porque seria num tipo de piso diferente trocaram-nos aqui um bocadinho as voltas mas gostava também de participar substituir este pelo Alto Tâmega porque me parece que é um rálio novo também no campeonato primeira vez que acho que vai ingressar no campeonato nacional trata-se de um rálio bastante giro pelo aquilo que vou saber e bastante interessante este também está nos nossos planos e se possível além do Azur Jalí que não houve apontar para o nacional gostávamos de tentar ver se conseguíamos mais alguma revisar mais alguma prova mas lá está com toda essa situação que estamos a atravessar os planos mudam completamente e pronto agora vamos primeiro esperar para perceber se é possível regressar para então avaliar tudo e perceber onde é que vamos poder estar presentes Luís Rego a maior parte dos aficionados do continente tem aquela ideia de que vocês são uns experts na terra porque claro o rálio que nós mais conhecemos é o Açores Rally que já passou por várias designações mas é uma das provas mais carismáticas não apenas realizadas em território português mas eu diria do mundo para além de ter aquela que é considerada a mais bela classificativa do mundo é sempre difícil nós puxarmos um pouco a nossa jardim haverá mais duas ou três extraordinárias estava a me lembrar aqui de uma ou duas também da Nova Zelândia que são fabulosas mas obviamente a nossa famosa classificativa vulcânica é maravilhosa e é um regalo para quem vê as filmagens no Eurosport mas as pessoas esquecem-se que nos Açores vocês também realizem asfalto por isso pergunto tu és mais peixe de terra mais peixe de asfalto ou vem a qualquer dos pisos porque o Luís Rego Júnior gosta de competir em qualquer das duas situações olha a minha formação desde o início foi tudo feita na terra autocross exato na terra que era aqui o autocross e mesmo em São Miguel os pilotos de São Miguel têm uma ligação maior aos pisos de terra do que outros pilotos por exemplo na Ilha Terceira o piso de eleição é o asfalto pouco ou nada se faz na terra e aqui era um bocadinho o contrário ou seja praticamente era tudo na terra e pouco ou nada se fazia de valias de asfalto tem a ver com a cultura de cada ilha com a cultura do desporto em cada ilha mas eu pessoalmente gosto muito de conduzir em terra porque é essa a minha formação mas descobri quando apareceu a necessidade de discutir o campeonato por inteiro ou de fazer o campeonato por inteiro a necessidade de ter que aprender o asfalto e descobri o meu gosto pelo asfalto porque acaba por ser um tipo de piso que é um desafio porque é muito preciso obriga-nos a ter que ter um setup do carro muito preciso para conseguirmos ser rápidos e lá está é um desafio e identifiquei-me bem com este tipo de piso portanto eu não tenho um piso de ilhação digamos assim se eu te dissesse me perguntasse em qual deles é que tu mais divertes então aí sim na terra mas qual deles preferes é diferente tem características muito próprias e sinto-me bem tanto num piso como no outro já aqui referenciaste que se a carreira for conseguida sempre com sucesso quererás dar o salto para o campeonato de Portugal e um dia vir a tentar suceder ao Ricardo Moura e ser o segundo açoriano a chegar ao título obviamente a outra pergunta que se impõe é se pensas numa carreira mesmo pontual em termos internacionais num europeu onde aqui de lado obviamente a indispensável presença no Rally dos Açores que será também um sonho para ti um dia vencer claro que sim esse é um grande objetivo até posso quase confessar mais neste momento é mais do que um título a nível nacional porque vencer frente um Sata Rally Açores uma prova que eu acompanho desde miúdo e poder vencer uma prova dessas em frente ao nosso público aos nossos amigos aos nossos familiares é algo único e claro que está no topo das minhas listas na minha lista de objetivos agora claro que o ingresso pelo campeonato da Europa temos que ser realistas montar um projeto a nível nacional já é muito difícil quanto mais a nível europeu não escondo o que gostava mas tal como todos os pilotos neste momento estão a correr gostavam de ter essa oportunidade mas temos que ter os pés um bocadinho bem assentos na terra e perceber que neste momento não é fácil temos que sim que nos concentrarem a objetivos possíveis e reais e neste momento talvez o mais não diria acessível mas o mais próximo ou mais perto daqui seria o ingresso pelo campeonato nacional que já por si só irá ter bastantes dificuldades se conseguirmos montar por isso o meu objetivo do momento é fazer o máximo de participações possíveis e no presente mais do que fizemos o ano passado e claro este ano a haver competição em campeonato assumes-se que queres renovar e queres chegar ao tri sim esse é o nosso objetivo é o objetivo com que começamos a trabalhar já no final de 2019 para 2020 nós em conjunto com o time Alemar e toda a nossa estrutura com a ARC e a minha equipa a Rio Junior de competições começamos logo todos a trabalhar para que fosse possível este ano estar novamente com toda a força para revalidar este bicampeonato ou neste caso o tricampeonato com o máximo de respeito como é óbvio pelos nossos adversários porque tão bem eles têm o interesse e têm o objetivo na luta pelo título mas acho que assim é que é gira haver duas equipas com condições e com os mesmos objetivos acho que só é bom para o público só é bom para o desporto é bom para toda a gente Luís Rego muito obrigado por teres aceito este convite de estar connosco esta quase meia hora a conversarmos e a darmos a conhecer a um público muito alargado o jovem bicampeão de raliz dos Açores e digo que deixe essa a ideia que te deram de que o Rally Altame que tem excelentes classificativas acredita são fantásticas e vai-se gostar muito de fazer esse rally esperemos que ele realmente se realize porque também todos nós estamos com uma vontade enorme que dentro da máxima segurança possamos ter de volta o Campeonato de Portugal de Rallys como também os outros campeonatos de Portugal e os campeonatos regionais que são disputados agradecer-te desejar-te o máximo de felicidades pessoais e também desportivas para ti para a tua família para o teu navegador e para todos quantos que se rodeiam e esperar que a próxima vez que nos vejamos seja para uma conversa barra entrevista em pleno Rally dos Açores que era muito bom sinal para a época estranha no mínimo estranha que estamos a viver muito obrigado Joaquim fico à espera que em setembro seja possível nos reencontrarmos aqui em São Miguel para a realização deste grande Rally que é o Açores Rally até lá peço para que tu tentamos ao máximo cobrir com as regras de segurança para ver se conseguimos vencer mais esta grande etapa muito obrigado é o fasto de mais um episódio do Motospor hoje demos um salto até às maravilhosas ilhas dos Açores para conhecer o Luís Rego ele que é o atual bicampeão regional dos Açores em Tículo e que este ano se preparava para uma luta árdua na defesa desse bicampeonato e na conquista de um nada habitual tri num campeonato que é altamente competitivo a emissão como sempre foi conduzida pelo jornalista Joaquim Amandio Santos tendo Armando Leitão na edição de imagem e claro Paulo Seabra a assumir a sonoplastia saudações a todo o auditório um forte abraço e até ao próximo programa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí